Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no pé do sem saída Porque fez isso comigo E tentei que somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor A certeza é somente ficar, ficar, ficar E se enrolar, rolou Não se encontra do coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não voto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não voto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Mãozinha, mãozinha Palma da mão Quase que acabo com a minha vida Você me pôs num pego sem saída Porque é isso por mim Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Achei que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar, oh, oh Não se maltrade o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar a solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar Mas eu não bordo pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra o quanto eu chorei por você Quero ouvir Pode chorar Pode chorar Pode chorar Mas eu não bordo pra você Mas eu não bordo pra você Pode chorar Mas eu não bordo pra você Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra o quanto eu chorei por você Mas eu não bordo pra você Mas eu não bordo pra você Não, não Você não vai me convencer Você se lembra o quanto eu chorei por você Bora, Fernandes! Bora, Fernandes! Isso é da semana Vem se esquece Eu não aguento mais Já tô com estresse Se dou a mão É logo o pé Isso me aborrece Sai pra lá, bicão Sai pra lá, mané Vem se desaparece Sai pra lá, bicão Vem se esquece Não aguento mais Já tô com estresse Se dou a mão É logo o pé Isso me aborrece Sai pra lá, bicão Sai pra lá, mané Vem se desaparece É toda hora Meu culpado Deve o calho aí É um qualquer E emprestado Sempre a mim pedir Eu tô bebendo uma cerveja Bebendo meu copo Se acendo Um cigarro Quer fumar pra mim Chego no pacote Quem entrar comigo Se ganha uma garota E tenta me atrasar Fica me marcando Pra não ter ferido De perder minha carona Quando eu me mandar Da minha rapa Da minha rapa Minha rapa Sai da minha rapa Sai pra lá Sem a sede Não poder me ver Sai da minha rapa Sai pra lá Não aturo Mas você é Sai da minha rapa Sai pra lá Sem a sede Não poder me ver Sai da minha rapa Sai pra lá Não aturo Mas você é Bate na palma da mão Vamos Coisa linda Sai pra lá Sem a sede Vê se me esquece Eu não aguento mais Já dou pro estresse Se toma a mão Que é logo o pé Isso me amoresce Sai pra lá Bicão Sai pra lá Mamé Mente se desaparece É toda hora Meu compadre Cadu caga aí É um copiar E emprestado Sobre Me pedir Estou bebendo Uma cerveja Vem no meu corpo Se acendo Um cigarro Quer fumar pra mim Chego no pacote Se ganha uma garota Tenta me atrasar Liga-me magando Pra não ter perigo Te peguei minha carona Quando eu me mandar Minha rapa Minha rapa Minha rapa Sai da minha rapa Sai pra lá Sem a sede Não poder me ver Sai da minha rapa Sai pra lá Não aturo Mas você é Sai da minha rapa Sai pra lá Sem a sede Não poder me ver Sai da minha rapa Sai pra lá Não aturo Mas você Sai da minha rapa Sai pra lá Sem a sede não poder me ver Sai da minha rapa Sai pra lá Não aturo Não aturo mais você Sai da minha alma se acabar Sem essa de não poder viver Sai da minha alma se acabar Não aturo mais você Eu não aturo mais você Sem essa de não poder me ver Eu não aturo mais você Não aturo mais você Uberlândia! Que coisa linda, que maravilha! Quem sabe canta comigo? Vamos lá! As luzes já se apagam A cidade cala e vai Os sonhos não se acabam Não, não, não Amanhã eu tenho que partir Mas não sei mentir Tem jovem que Pedaço de mim Meu pecado é seu amor Ela é meu amor Só sei Meu paraíso é aqui Eva, meu amor Meu bem Meu paraíso é aqui Meu paraíso é aqui em Uberlândia! Eu vou fazer as malas Minha luz não quero te acordar Olho pro seu corpo quase Em silêncio Em silêncio eu fico achadora Eu preciso ir Eu preciso ir Vou partir Mas não é o fim Meu pecado é seu amor Quero ouvir É meu amor Só sei Pois a linda Meu paraíso é aqui É meu amor Eu procurava meu amor Meu paraíso é aqui em Uberlândia! Marcos Arcanjo, violão! Pois a linda, o Berlândia! Eu preciso ir Eu preciso ir Vou partir Mas não é o fim Meu pecado é seu amor Ela é meu amor Ele é meu amor Se sei Meu paraíso é aqui em Uberlândia! Ela é meu amor 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 Meu paraíso é É aqui, é aqui É do meu amor Meu amor Meu paraíso é Ele é meu amor É do meu amor Eu só sei Meu paraíso é Meu paraíso é Ele é meu amor Eu só sei Meu paraíso é Ele é meu amor Meu amor Eu só sei Eu só sei Eu só sei Eu só sei Ele é meu amor Ele é meu amor Meu paraíso é aqui, aqui Dizem que amor não mata mais o dia da gente Não queria te ligar e nem te ver novamente Tá difícil, tá doendo sem você do meu lado Tô morrendo de saudade do seu beijo mortado Se eu ficar aqui parado posso te perder E no lance, no romance pode me esquecer E aí eu vou chorar a vida inteira de arrependimento Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério, é segredo O seu modo de agir não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar, você tem que voltar Dessa vez eu me rendo Dizem que amor não mata mais o dia da gente Não queria te ligar e nem te ver novamente Tá difícil, tá doendo sem você do meu lado Tô morrendo de saudade do seu beijo mortado Se eu ficar aqui parado posso te perder E no lance, no romance pode me esquecer E aí eu vou chorar a vida inteira de arrependimento Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério, é segredo O seu modo de agir não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me rendo Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério, é segredo O seu modo de agir não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me rendo Eu me rendo Cadê o Laia? Eu me rendo Me lembro do dia que eu cheguei Naquela festa eu te encontrei Você me olhou e eu pesquei Nascia um amor sem fim Aquele momento te fez Perder a sua timidez A brisa da manhã brindou O início de um grande amor Bastou a gente se tocar Pros nossos corpos se acenderem E no gozo da paixão E no gozo da paixão Mil vezes eu beijei você A sua voz de amor murar Meu bem, me mate de prazer Foi tão maravilhoso ver Seu corpo se desfalecer Delírio de amor Você provocou em mim Seu gosto ficou O seu cheiro está aqui Não posso negar Que eu continuo assim Querendo te amar Maluco por ti Me lembro do dia que eu cheguei Naquela festa eu te encontrei Você me olhou e eu pesquei Nascia um amor sem fim Aquele momento te fez Perder a sua timidez A brisa da manhã brindou O início de um grande amor Bastou a gente se tocar Pros nossos corpos se acenderem E no gozo da paixão Mil vezes eu beijei você A sua voz a murmurar Meu bem, me mate de prazer Foi tão maravilhoso ver Seu corpo se desfalecer Delírio de amor Você provocou em mim Seu gosto ficou O seu cheiro está aqui Não posso negar Que eu continuo assim Querendo te amar Maluco por ti Delírio de amor Você provocou em mim Seu gosto ficou O seu cheiro está aqui Não posso negar Que eu continuo assim Querendo te amar Maluco por ti Delírio de amor Você provocou em mim Seu gosto ficou Que eu continuo assim Querendo te amar Maluco por ti Mas querendo Querendo te amar Maluco por ti Canta Alexandre Pires Querendo te amar Maluco por ti Revelação Revelação Obrigado Essa música sona-se Só por um momento Maluco por ti Eu te amo Maluco por ti Não estou te comparando Por favor É que eu tenho traumas Pra esquecer Por quando penso Que me libertei E que posso me entregar A desconfiança A desconfiança Vem à tona Insiste em me domar Você quer fazer Com que eu esqueça E viva um novo amor Mas preciso de um tempo aqui Pra esquecer O que passou Olha nos meus olhos E me dá um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que a noite desça Faz com que eu esqueça De tudo que sofri Veja bem Eu já sofri demais Por outro amor Não estou te comparando Por favor É que eu tenho traumas Pra esquecer Quando penso Que me libertei E que posso me entregar A desconfiança Vem à tona Insiste em me domar Você quer fazer Seja você mesma Seja você mesma Antes que a noite desça Faz com que eu esqueça De tudo que eu esqueça De tudo que sofri De tudo que eu esqueça Eu já sofri De tudo que eu esqueça De tudo que eu esqueça De tudo que eu esqueça Tanto cá, estrela Cá, faz ela me dizer Te amo Com vocês, a minha amiga, Ivete Sangaro! Luz, confugás Vai cruzando espaço na escuridão Risca o mar Em minha alma estrondo de um trovão Vai juntar os pedaços meu coração Te amo, te adoro Cá, estrela Cá, faz ele me dizer Te amo Canto cá, estrela Cá, faz ele me dizer Te amo Você dança comigo Eu canto, estrela Eu canto, cano em curto Eu canto, cano em curto Eu canto, cano em curto Eu canto, te quero Te amo, estrela Te amo, estrela Eu canto, cano em curto 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 A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar Um toque, um apelo de mão A gente sente é pra valer O corpo treme tudo, a voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem vencer, não A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não tem somente nada, não tem que viver O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Quero ouvir! Vem meu amor, não faz assim Você é todo aquele que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Me dá seu corpo Eu quero me deitar, sentir seu coração Pulsando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, te amo demais Me dá seu corpo Só ele pode alimentar o meu prazer Eu quero me deitar, não posso te perder Se eu perder você Eu quero me deitar, não posso te perder Eu quero me deitar, não posso te perder Eu quero me deitar, não posso te perder As consequências que o amor pode te causar Ao me entregar, não posso te perder Ao me entregar, não posso te perder Eu me feri, me machuquei, joelho Não mais me dá pra o meu bem Mas não sou capaz de controlar meu próprio coração E outra paixão E outra paixão Eu vou me procurar Pois a esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? A verdade que irá me completar Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer que Deus é quem se ama Se machuca demais Esse meu coração Depois vem secando Depois vem secando, sorrindo Pedindo perdão Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim Estou nas suas mãos Queria poder dizer Queria poder dizer não Queria poder dizer não Cumprir toda vez que eu te digo E vou te deixar E vou te deixar Você sempre arranja um gentil Me ganha, me faz um carinho Faz gostoso Mais gostoso Demais Tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdoe Eu sempre perdoe você Eu te amo demais Eu sempre perdoe você Mas o porteiro é novo Não me conhece Tá cheio de suspeita Dá desconfiado Pega o telefone Diga pra ele Que ele está falando Com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir Sem ser gato É melhor eu subir Que amar e dormir Do seu lado Estão falando Pra eu tomar cuidado Eu posso sofrer Eu não ligo Eu te quero Eu assumo Eu pago pra você No amor Tanta coisa acontece Só quem está dentro É quem gosta de vender Dessa vez Eu não vou me fechar Eu não vou me esconder Teu passado Não tem importância Não quero saber O que importa De agora em diante Sou eu e você Nós ficamos As histórias De amor Que tivemos Foram uma espécie De preparação Nós viramos Amadurecidos E sábios De coração Nosso sonho Não é ilusão Quero ser feliz Você também Não devemos Não devemos Nada pra Ele Tá pegando O fogo O nosso amor Me leva Pra onde Você for Eu fiquei sozinho Mais uma noite Sem você Triste sem carinho Com tanta coisa Pra esquecer Você Já sou Já sou Já sou Meus sonhos se perderam No momento Em que você Me disse adeus Já sou Já sou Já sou Eu me acostumei A ver a vida Pela luz Nos olhos Você falou Você falou De amor Me iludiu E depois Foi embora Você falou De amor Me usou E depois Zogou fora Não é que uma coisa Assim Mas nunca Tanta Toma conta De todo Meu ser É uma saudade Imensa Que bate o meu coração Tem amor Mas vida Que a pessoa Pode ter Não tem Se tem Amor Nem Se tem Todo Tem Não tem E não tem dinheiro Nem tem Hora pra acabar Aí eu me afoto Não gosto de cerveja Nela esteja Minha solução Então eu chego a visão todo dia Eu vou enfrentar O quarto E domingo a sombra Eu sou o meu amor Eu sou o meu amor Eu sou o meu amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Só por causa de você Tira a lembrança Ela deixou Eu quero ouvir vocês Tira esse vazio Quem me ficou Esse céu de estrelas Ela me levou Gente Tira essa mulher Que ela deixou Chega onde ninguém Jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa fenda Que me encerrou Que me encerrou Tira esse golpe Que me arrasou Sempre existe Sempre existe espaço Para um novo amor Que me encerrou A felicidade A felicidade É superior Que me encerrou Que me encerrou Tira dos meus sonhos Tira dos meus sonhos Tira dos meus sonhos Tira dos meus sonhos Tira o desejo De estar com ela De estar com ela Apagar da mente Fazer diferente Fazer diferente Essa mulher Que me encerrou Tira do meu corpo Que me encerrou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Veja minha boca Aquela pessoa Chega onde ninguém jamais Chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa mulher Que me encerrou Tira do meu corpo Essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Veja minha boca Que me encerrou Chega a gente que vem, jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Galera! Essa dupla que vem aí, eles vêm de Angola Vamos receber com muito carinho Anselmo Ralf e Oral Araújo Vem sua encanto, vem sua encanto Vamos lá, Alexandre Que a menina dos meus olhos nunca venha me abandonar Adeus, eu peço Que encha minha casa de alegria e muita paz Adeus, eu peço Que você fique comigo e não me enche mais minha vida Adeus, eu peço Que pra dificuldade eu sempre encontre uma saída Adeus, eu peço Pelos dias que teremos E as noites de paixão, amor Adeus, eu peço Pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos Adeus, eu peço Que a guerra não derrame o sangue dessa gente inocente Adeus, eu peço Que o mal caia por terra e o bem se faça presente Adeus, eu peço Um minuto mais de vida pra te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida pra te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida Adeus, eu peço Que se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo o seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Adeus, eu peço E se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo o seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Adeus, eu peço Opa! Pelos dias que teremos E as noites de paixão Amor Adeus, eu peço Pelos filhos dos meus filhos E os filhos dos seus filhos Adeus, eu peço Que a guerra não derrame o sangue dessa gente inocente Adeus, eu peço Que o mal caia por terra e o bem se faça presente Adeus, eu peço Um minuto mais de vida pra te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida pra te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida Adeus, eu peço E se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo o seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Adeus, eu peço E se eu morrer que seja de amor E que meu amor seja todo o seu E que meu amor seja todo o seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Adeus, eu peço Adeus, eu peço Adeus, eu peço Adeus, eu peço E se eu morrer que seja de amor E que meu amor seja todo o seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Todos os dias Adeus, eu peço Era lindo o nosso amor A história de nós dois já teve sua voz O que foi fazer? De uma orça de amor Qualquer uma感bo Hoje eu sou Um cезado no passado Um oceano sem navegador Hoje eu sou Um fulano caçar De magô Condenado a ser um sonho e a dor Hoje eu sou De ninguém Tava triste o nosso amor A estrada de nós dois Chegou ao seu final A miléria não Valeu doeu Mas tudo bem Quem sabe um dia vou gostar De outro alguém Não sei mais as leis do coração Se seu corpo ainda queima em minhas mãos Mas meu beijo e seu olhar Vem em outra direção Vendo forte que a vida sobrou Derrubou um ninho de amor Hoje eu sou Um cigano que faz de dar dor Um oceano sem navegador Hoje eu sou Um fulano que a noite matou Condenado a ser um sonho e a dor Hoje eu sou Hoje eu sou De ninguém Eu sou Eu sou Deよね Eu sou Oulano que a noite matou Condenado a ser um sonhador Hoje eu sou de ninguém Não faz, não quer, não vem, não fala nada Mas vejo nos seus olhos o que quer de mim Vou tentando esconder esse segredo Eu não quero me entregar, eu tenho medo Tem tanta gente por aí sozinha Eu tento não querer, mas não consigo Eu não posso, eu não devo, esse amor é proibido Esse cara do seu lado é meu amigo Eu preciso aceitar que eu não posso querer Seu amor não é meu Eu preciso esquecer Foi bem feito pra mim E hoje eu não tenho paz Coisas do coração Chega em tarde demais Eu preciso aceitar que eu não posso querer Seu amor não é meu Eu preciso esquecer Foi bem feito pra mim E hoje eu não tenho paz Coisas do coração Chega em tarde demais Chega em tarde demais O meu amigo Daniel Tem tanta gente por aí sozinha Eu tentando esconder Eu tento não querer Eu tento não querer, mas não consigo Eu não posso, eu não devo Esse amor é proibido Esse cara do teu lado é meu amigo Eu preciso aceitar Que eu não posso querer Que eu não posso querer Seu amor não é meu Eu preciso esquecer Foi bem feito pra mim Foi bem feito pra mim Foi bem feito pra mim E hoje eu não tenho paz Foi bem feito pra mim Coisas do coração Chega em tarde demais Eu preciso aceitar Eu preciso aceitar Que eu não posso querer Seu amor não é meu Eu preciso esquecer Foi bem feito pra mim Foi bem feito pra mim E hoje eu não tenho paz Foi bem feito pra mim Coisas do coração Chega em tarde demais Eu preciso aceitar Que eu não posso querer Seu amor não é meu Eu preciso esquecer Foi bem feito pra mim Eu preciso aceitar Que eu não posso querer Coisas do coração Chega em tarde demais 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 É a minha, é a sua, é a nossa maravilhosa Marrom Alcione Agora é sério, Borel Tô fazendo amor Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu mito Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei A emoção foi embora A emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Já não sei quem Amor O que será Que eu falei Dá pra ver nessa hora Que a moça se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade 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 Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Amo Por quanto o desejo vem Ele é meu nome É o teu nome que eu sou Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Alexandre Pires Não é um qualquer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for Com toda emoção A verdade é que é um mito Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei E a emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer E no meu peito Tô sempre uma saudade Tô pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando Deus vem É teu nome que eu sou Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Mas é você que eu amo Que eu amo Você que eu amo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo 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 Eu amo Eu amo Obrigado, banda Obrigado a vocês Olha o Mineirinho, hein, gente? Eu não tenho culpa Fico meio quietinho No meu cantinho Bato pra quebrar Levo a minha vida Bem do meu jeitinho Só de fazer Ou só de falar Eu não tenho culpa Fico meio quietinho No meu cantinho Bato pra quebrar Levo a minha vida Bem do meu jeitinho Só de fazer Ou só de falar E quer saber Que tenho pra lidar Vai fazer Você delirar E tem sabor De queijo Condocinho O meu peizinho Você vai gostar É tão maneiro Vai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Vai E nervo Vai É tão maneiro Vai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Vai E nervo Não tem como duvidar Não tem como duvidar Quem provar se amar Vai Vai Não tem como duvidar Quem provar se amar Bahia Eu não tenho culpa De comer quietinho No meu cantinho Bato pra quebrar Levo a minha vida Bem do meu jeitinho Só de fazer Só de falar Eu não tenho culpa De comer quietinho No meu cantinho Bato pra quebrar Levo a minha vida Bem do meu jeitinho Vou te fazer Só de falar E quer saber Que tenho pra lidar Vai fazer Ô gente linda Quer saber Que queijo Por docinho Ó meu beijinho Você vai gostar É tão maneiro Vai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Vai E nervo Quem provar se amar É tão maneiro Vai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Vai E nervo Quem provar se amar Não tem como duvidar Não tem como duvidar Quem provar se amar Coisa linda E da Mineira em Darnadson Obrigado Brasil Obrigado Berlândia Eu amo vocês E Jesus abençoe vocês Cada coração aqui presente Você que tá nos assistindo nesse momento Um beijo no seu coração Tchau Obrigado Ei Um beijo Um beijo no seu coração 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 Obrigado.